Eu, nos idos de 1978, estive no Paraguai, mais especificamente em Cidade Leste, e adquiri uma máquina fotográfica por orientação do tio meu. E essa máquina, por sinal, tem até hoje. A partir dali, comecei a fotografar tudo o que via, e com essa sistemática, eu fui treinando, tendo as necessidades, os ajustes, e hoje sou um amadorzão aí, metido à vez. Tenho um prazer muito grande de expor minhas fotografias. Aqui em Camborão, eu tenho a exposição de uma parte das minhas fotografias aqui na clínica. Tem aí os painéis aí, que devem dar quase 500 fotografias. E aqui em Camborão, eu fiz uma coisa que não tem muito por aí. Em cada restaurante de Camborão, tem um painel de fotografias minha, meu forte é a paisagem. Fotografo também bastante igreja. O pessoal me perguntou por que fotografo igreja. Porque geralmente é uma arquitetura bonita, não é a parte religiosa em si. Lógico que a parte religiosa está junto, mas não é primordial. Então eu vejo uma imagem e já sei que viagem foi aquela. Cada viagem minha são duas mil fotografias ou mais. A gente seleciona naturalmente, como diz o Duran, o J.J. Duran. Você faz a quantidade e depois você tira a qualidade. Hoje não custa nada mesmo, né? Você pega uma memória e dá para 3 mil fotografias. Então pode clicar à vontade. Foi só mais trabalho para garimpar, né? Mais viagem para fotografar do que a fotografia ele já. A obra-prima. É uma fotografia que eu tirei na Patagônia, Argentina. Onde tem um rio azulado, que é a água de tergelo. É azulado, verdeado. Azulado, verdeado. Fiz em pôr de esmeralda, assim, mais ou menos. E tem um conjunto da fotografia que para mim ficou muito bom. E eu tive ainda, como dizia, o privilégio de quando eu cheguei aqui, não existia máquina de revelar filme. A revelação era manual. Então a revelação do filme de raio-x e do filme de fotografia é basicamente o mesmo. Você põe no revelador, até dar o tom certo. Tem uma lâmpada de segurança que você pode controlar. Aí você lava, você passa no fixador e lava. É a mesma sequência da fotografia. Faz fotografia e a radiografia interna. É brincadeira, mas tem sempre alguma coisa que você pode criar uma situação. Você vê, quem faz fotografia tem um olho diferente. Eu fiz uma fotografia nessa última viagem, mandei para minha esposa e falei, o que é isso? Para mim eu tenho valor, para ela eu não tenho. Então cada um tem uma sensibilidade, cada um tem uma maneira de mostrar as coisas. Você pode, no enquadramento de uma fotografia, você muda muita coisa. Fotografar não é clicar. Clicar é o último da história. Você tem que ver o que está enquadrando, o que vai sair, a simetria também é importante. Você vê uma situação e você expõe da sua maneira. Em sempre, todo mundo vê igual. Cada um vê de uma maneira. E eu não gosto de fotografia muito inventada, mas também não deixa de gostar. Não é a fotografia exótica que me atrai mais. Gosto de fotografar um pôr do sol, gosto muito de fotografar a lua. A gente fotografa animais. Então muitas pessoas que têm fotografias. Hoje, crianças, que eram crianças na época, têm a fotografia. Hoje, lembrando-se que o tio Marcos que tirou. Eu sempre fotografei festa e tal. Eu sei que eles têm uma infinidade de fotografias. Só que hoje, às vezes, não querem saber das fotografias deles. Está tudo lá em casa. Mas eu tirei. Minha filha e a mãe dela tiravam uma fotografia por dia. Cada roupa nova eram duas, três fotografias. Então isso aí dá um acervo razoável. Minha filha e a mãe dela.